Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Karina, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal e dá o like. O vídeo de hoje vai ser o que? Comprinhas da China, gente, do aplicativo Shopping. Tem um tempinho que eu não gravo vídeo pra vocês de comprinhas, porque tava demorando muito pra chegar e agora é que as coisinhas estão voltando a chegar novamente. E ainda não chegou todas, então eu vou gravar pra vocês o que chegou pra mim e depois o restante que chegar eu mostro pra vocês, tá bom? Então, este sapatinho aqui, ele é tamanho... Ai gente, tá escrito aqui 43,54. Eu sei que ele é de 6 meses a 1 ano. Ó, e ele tem esse espelhinho aqui, ó. Ele é bem fofinho por dentro, muito fofinho mesmo, bem quentinho, bem confortável. Tem essa fitinha aqui que você pode amarrar, aí ela ajusta aqui na frente, ó. E eu vou deixar no canto, no canto aqui pra vocês, o valor que eu paguei nele e quanto tempo demorou pra chegar, tá bom? E o link, o link dos produtos eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu gostei bastante. Vai demorar um pouquinho pra servir novamente, mas tá bom. Ó, eu pedi também essas meinhas aqui, gente. Olha que coisinha mais fofa. Aqui na minha cidade é muito caro e eu paguei baratinho, viu? Foi, se eu não me engano, 1,20 por aí. Ela é um material grosso, ó. Estica, tá vendo? Tem esses babadinhos aqui, ó. É uma coisa mais fofa. Eu pedi duas. Pedi uma branquinha também, ó. O mesmo modelinho. Agora, nesse frio, né? Vai ser muito bom. Eu pedi também Essas tiaras, gente, porque tava muito... Tava tudo na promoção. Olha que linda. Aí eu pedi três dela. Ó, essa azulzinha. Essa roxinha. Aí aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse material aqui, ó. Que não deixa machucar a cabeça do neném. Tá vendo? E ela tem um elástico aqui. Super confortável. E essa laranjada. Olha. E eu pedi pra Vitória Essa tiara de coroa, gente. Ficou a coisa mais linda, tá? Muito linda mesmo. Eu gostei muito. E a Vitória amou. Na hora que ela coloca, Fica linda. Olha que linda, gente. Ela fica em pézinho assim mesmo, olha. E ela foi muito baratinha também. Tinha dela no prata. Mas eu pedi ela na dourada. Eu pedi também Este pregadorzinho. Ele é um pregadorzinho de coroa, ó. Ele é em VA. EVA. Mas ele veio amassadinho. Só isso que eu não gostei. Porque ele amassou. Tá vendo? Aí por dentro tem umas perolazinhas. Coisinha mais fofa. Pena que ele amassou. Tem que ver um jeitinho de desamassar ele. Aí vem com esses feltros aqui, ó. Aí ele... Tem umas coisas que eu pedi que não é maquiagem. E nada assim de lacinho. Vai chegar ainda. Vai demorar um pouquinho pra chegar. Mas aí quando chega eu mostro pra vocês. Tem umas coisinhas mais diferentes. Eu não ia esquecer antes de mostrar pra vocês. Esse relógio aqui também, ó. Eu pedi ele. Quem assistiu meus vídeos anteriores viu que eu pedi um relógio rosinha. Ele... É um material bom, tá, gente? O que aconteceu com o rosinha? Eu quebrei o vidro dele. Não sei como que eu consegui. Aí eu não quis trocar o vidrinho, né? Aí eu pedi outro pra mim. Olha aqui pra vocês verem. Ó. Esse aqui parece ser de plástico o material dele. Esse vidrinho aqui, ó. Tá vendo? Muito bom. E eu uso ele. Toda vez que eu vou sair eu coloco ele. Eu gostei muito. Foi baratinho também. E mostra pra vocês. Este batom. Que eu pedi. A marca dele é Handayang. Não sei falar direito essa marca. Ó. Essa cor aqui, ó. Ou é 08 ou 08, mas é mais um 08 que parece, né? Pedi este batom aqui também. Tá escrito Lip Gloss. Ó. A marca dele é da... Tá escrito aqui Dragon Long Lasting. Essa cor é a 02, tá? Pedi também essa cor aqui, ó. Deixa eu ver se foca, né, gente? Não quer focar, não. É um vermelho puxado pro laranjado. E essa cor aqui... 09. É o 09, tá bom? E eu pedi, gente. Eu tava doida pra essa máscara chegar. Eu estou até usando ela aqui, ó. Os meus cílios são pequenininhos, tá, gente? Mas eu gostei dela, ó. É essa máscara aqui. Aí... A marca dela é... Lameila. E ela promete ultra volume e fala que é a prova d'água. Eu já testei ela. E se vocês quiserem que eu faça o vídeo pra vocês, testando esses produtos, escreve aí no comentário, que aí eu gravo pra vocês. Eu faço a resenha pra vocês o que que eu achei dos batom e dessa máscara, tá bom? Deixa eu fazer... Passar aqui pra vocês verem mais ou menos a cor. Os batom pra vocês verem. E aí... Se vocês quiserem, eu faço vídeo contando a minha opinião sobre os produtos. Ó. E é isso, meninas. Espero que vocês gostam do vídeo. Igual eu falei, não tem muita coisinha assim pra poder mostrar hoje. Mas é isso. Se vocês gostou do vídeo, curte o vídeo, gente. Poder me ajudar, ajudar o meu canal a crescer. E lembrando que quanto mais vocês curtem, mais pessoas visualizam os meus vídeos. Aparecem os meus vídeos pras pessoas, né? E se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. E é isso, tá bom? Próximo vídeo não vai ser de comprinhas da China. Próximo vídeo vai ser as bolsas da maternidade, gente. Tá chegando o dia. E aí eu vou gravar pra vocês. Elas já estão prontas. Mas eu vou dar uma conferida ali direitinho pra ver se tá tudo certinho. E assim que sair o vídeo, vai aparecer aí pra vocês que já é inscrito no meu canal. Então por isso que é importante você se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Eu tô conversando um pouquinho assim, porque dá um pouquinho de falta de ar. E aí eu tô com barrigão. Deixa eu mostrar pra vocês o meu barrigão. Ai, Jesus. Tô com barrigão já, ó. Aí faz dar falta de ar. Mas é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!